E aí, gente, continuando a nossa aula aqui sobre trabalho, consumo e lazer, vamos falar agora mais exatamente dessa partezinha aqui, ó, da fábrica para o escritório. Quando o trabalho sai ali do chão da fábrica e os indivíduos começam a ir, garimpar em outros locais, em outros ambientes de trabalho. E é aqui onde nós vamos encontrar, a partir de 1970 e 1980, essas mudanças radicais no trabalho. E aí, por que a gente estudou aqui antes o toyotismo e agora a gente está chegando aqui, ó? Sabe por quê, queridos? Porque a partir aqui dessa década de 70, o toyotismo quebra de vez aquela questão que nós vimos em outras aulas passadas, que era o fordismo, que era uma forma inovadora, uma forma que impulsionou o consumo de uma forma muito agressiva, né? Então, sim, nós temos agora uma mudança literalmente de paradigma. Com o toyotismo nós vamos ter essas mudanças radicais aqui agora, certo? Então vamos lá, gente, ó. Novas e revolucionárias tecnologias de automação, né, robótica e microeletrônica inovaram-se os padrões de produção. Sim, agora aquilo que foi iniciado no toyotismo agora vai ramificar, meu amigo, ó, pá de vez, certo? Por quê? Porque agora nós vamos ter aqui, ó, o incentivo da robótica. Aqui, 70, 80, nós vamos começar a ter esse desenvolvimento aí das tecnologias da informação de uma forma cada vez mais rápida, dinâmica, né? E aí nós temos aqui, ó, a questão da automação, que são as tecnologias para facilitar a vida de indivíduos em sociedade, ok? Ali na década de 80 para 90, nós vamos ter aí as tecnologias do fax, nós vamos ter aí as tecnologias da internet, da informação vindo com cada vez mais força, certo? Então aqui, ó, automação, robótica e microeletrônica, sim. Nós vamos ter aí o desenvolvimento de chips, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento... Ah, aconselho a você até assistir Piratas, Piratas da Internet, é isso aí, Piratas da Internet, que conta a história do Bill Gates, do Steve Jobs, dessa galera toda aí que desenvolveu a tecnologia da informação, que desenvolveu os computadores, a guerra, né, não só de ego, mas de pegar a tecnologia de um cara, do outro e ir associando, por exemplo, eu lembro, né, que eles pegaram a tecnologia do mouse, da Xerox, né, da empresa Xerox aí, pegaram aquilo dali, botaram para dentro do dispositivo deles e eles foram ali, ó, só sugando o material de um canto e outro, né? Então, é muito bom você assistir esse filme para você ter uma noção de como era feita aí essa luta, né, da tecnologia, essa busca de mais tecnologia para gerar outros mundos, né? Enfim. Então, gente, como vocês podem ver, está aqui, ó, novas e revolucionárias tecnologias de automação, ou seja, robótica, tá? Mas não é só robótica, é a questão da metodologia, da dinâmica que é empregada numa empresa, certo? Numa fábrica, numa estrutura profissional, tudo bem? Então, assim, você começa a mudar os paradigmas, tipo, é um mecanismo diferente, elétrico, ali dentro da sua empresa, produzindo mais, fazendo o trabalho de 100 homens em um minuto, é você tendo ali uma dinâmica maior por causa de um simples telefone, que pra nós hoje é simples, pra aquela época era uma coisa nossa, um fax, né, um computador. Então, perceba que aqui na década de 80, principalmente, nós vamos ter essas mudanças aí agressivas com o investimento pesado em máquinas, em robôs dentro de linhas de montagem, de produção, né, que quantificam e qualificam a questão da produção, ok? Então, assim, ó, inovaram-se os padrões de produção. Perceba que em muitos âmbitos da produção vai mudar devido a essas inovações aqui. E aí o que que acontece, gente, ó, com isso aqui, com esses novos padrões de produção, ó, a fábrica depende de quê? Das técnicas de informação e comunicação, cada vez mais. Aí aqui, ó, as pessoas que não se adequam a isso daqui começam a ir pra outros cantos, para o comércio, para os transportes, para os escritórios. Só que, da mesma forma que vai essas evoluções microeletrônicas, né, robóticas pra cá, também vai pra cá. Só que inova-se mais na questão da produção de larga escala aqui, ó, nas fábricas. Mas, aos poucos, nós vamos entrando na questão do comércio, dos transportes, dos escritórios. Vou dar um outro exemplo atual. Por exemplo, o Uber, né, e outros tipos de aplicativos de transporte. São, cara, bem... essa ideia do Uber e tal, o quê? Cinco anos pra cá? Oito anos pra cá? Muito recente. Então, perceba que a dinâmica vai mudando. Olha aí, essa tecnologia que você pega no seu celular, no seu mobile, né, começa a escolher lá a sua viagem e tudo, barateando até o preço da sua viagem e tal. Essa tecnologia, em programas de empresas, já existiu há muito tempo. Então, só foi adaptado aquilo que era de uma fábrica, aquilo que era de uma empresa grande, foi levado pra outro sistema e fizeram ali adaptado nessa nova realidade. E aí nós temos não só hoje o Uber, mas nós temos aí o iFood, temos outras empresas, a 99 Taxis também, enfim, e o Uber Eats também, enfim. Então, nós temos várias empresas que se usam desses sistemas operacionais, dessas inovações tecnológicas, certo? Então, lógico, isso é um exemplo de hoje que eu tô trazendo pra cá, galera, viu? Então, beleza, temos aqui, ó. Consumimos os serviços de publicidade, pesquisa, comércio, finanças, saúde, educação, lazer e turismo. Sim, principalmente agora, com essas tecnologias que nós temos hoje, que são ramificações disso daqui, ó, certo? Dessa flexibilização, dessa estruturação toda de consumo, né? Principalmente hoje. Lógico que nós hoje temos que ter muito cuidado com as pesquisas e informações que a gente tira da internet, porque a gente tem que buscar a fonte, quem diz, quem está produzindo, a gente tem que fazer isso, ok? Então, assim, outra coisa, recursos de microeletrônica tem facilitado a nova estrutura. Teletrabalho, trabalho à distância, sim, é o que nós estamos vivenciando agora, entendeu? Então, assim, essas tecnologias como o celular, a internet, como os aplicativos que nós usamos pra diminuir o peso aí dos vídeos, né? Então, todas essas tecnologias de edição e tudo, nós usamos pra quê? Pra facilitar o nosso trabalho, pra facilitar a nossa comunicação. Então, aqui, ó, nós temos maior autonomia. Sim, você pode assistir esse vídeo que eu estou fazendo pra você onde você quiser, cara. Bem, agora não porque a gente está nessa quarentena, mas vamos supor que não. Você poderia assistir na praia, na varanda da sua casa, na rede, enfim, né? Você poderia muito bem estar pegando um sol, como se estivesse na praia, na frente do computador e tudo, enfim. Você poderia muito bem estar assistindo a Netflix aqui e assistindo as minhas videoaulas aqui. Você pode estar na mesa da sua casa, na sala da sua casa ou na cozinha. Você pode estar indo dormir e aí, não, vou assistir antes aqui o vídeo do professor. Você pode, ah, eu vou dar dor de barriga, eu vou no banheiro, vai assistir lá no momento do dor de barriga. Enfim, você tem uma flexibilização nessa autonomia. Você pode assistir isso onde você quiser, meu amigo. Aí, outra coisa, flexibilidade de horário. Sim, é isso que eu estou dizendo. Não importa muito a hora. Você pode, em qualquer hora, assistir esse vídeo. Então, essas tecnologias facilitam isso, né? Aí, nós temos aqui o home office, que é o que nós estamos vivenciando aqui agora. Vocês estão consumindo um trabalho feito na minha casa. Então, galera, nós temos aqui, ó, maior autonomia, flexibilidade de horário e home office, né? Então, essas tecnologias, essas inovações, elas servem para dinamizar, para facilitar, para possibilitar você a adequar o momento que você quer estudar, que você quer trabalhar, que você quer fazer a coisa acontecer, ok? Então, assim, maior autonomia. Bem, você pode assistir agora, assim que eu publicar esse vídeo. Você pode assistir amanhã, de manhã. Você pode assistir de madrugada. Você pode assistir... Enfim, você tem a autonomia para escolher quando você vai assistir. Como aqui é questão da flexibilidade de horário. Pois é, eu posso assistir agora, mais tarde, daqui a pouco. Eu vejo minha horinha aqui... Não, minha horinha não. Eu vejo aqui cinco minutos. Daqui a pouco vejo mais cinco minutos da aula. Vou anotando uma coisa aqui, outra ali. Depois assisto toda ela de novo e tal. Você pode fazer isso, né? E a questão aqui do home office. Sim, tanto eu como você estamos trabalhando em casa. Sim, estudar é trabalho também. Entendeu? Não é perca de tempo. Então, assim, da mesma forma que eu estou aqui, ó, suando para dar aula, né? Você também vai estar aí quebrando a cabeça, saturado de tanto conteúdo, em casa, fazendo isso, estressado, enfim. E é esse dinamismo, querendo ou não. Porque já pensou se nós não tivéssemos essas tecnologias? Você estaria aí sem fazer nada nesse momento. Ou nós teríamos que desenvolver um método mais metodológico, mais físico, de exercer esse trabalho. Ou não. Ou parava tudo totalmente. Então, por meio dessas mídias, dessas tecnologias, facilitam aí a nossa vida para a gente poder desenvolver esses trabalhos da melhor forma possível. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido a relação aí de dinâmica, de mudança de paradigma do trabalho ao ponto que chegamos aqui, tanto na década de 70 e 80 e hoje, né? Hoje, 2020, né? Hoje nós chegamos nesse paradigma aí dessa autonomia cada vez maior, não é? Em trabalho em casa, em desenvolvimento de conteúdo, em elaboração, em estruturação, enfim. Tudo mandando para você aqui por essas redes, não é? De comunicação. Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos falar mais exatamente de consumo e vamos falar de Marcuse, ok? Falou, galera. Até depois.